Casar é o sonho de muita gente. E quando se encontra o par ideal, não há sombra de dúvidas nisso. Mas às vezes, os pedidos podem ser inusitados e surpreender todo mundo. Foi o caso de Lídia e Eduardo, que através de uma brincadeira no Facebook, resolveram se casar. Lídia postou um desafio na rede social, em que se o post chegasse a um milhão de comentários, ela seria pedida em casamento. Só que o que ela não sabia é que teria tanta repercussão. Foi uma publicação que eu vi no Facebook de um homem que disse que se chegasse a 60 mil comentários, a esposa dele casava com ele. Daí eu falei com o Eduardo, ele falou, se acaso chegar a um milhão. Daí a gente lançou a brincadeira e aí todo mundo começou a compartilhar e em três dias chegou a um milhão de comentários. Eu fiquei meio chocado, que deu muita repercussão. Gostei, muito incentivo. Teve umas pessoas contra também, mas saí tranquilo. E eu ainda não fiz o pedido, entendeu? Eu vou até fazer agora. E já que tá todo mundo aqui esperando, ano, eu vou pedir agora, né? Lídia Morais, você aceita casar comigo? Eu sim. Os dois vão se casar em março deste ano no civil, mas o que querem mesmo é casar na igreja. O casal fez uma vaquinha online para poder arrecadar dinheiro e realizar esse grande sonho. Meu sonho é casar na igreja também, na igreja messiânica, né? A qual eu pertenço. Da repercussão, teve um integrante que fez um compartilhamento, ele fez até um... Ele explicou para mim como funcionava essa vaquinha, entendeu? E ele me mandou o link para mim, eu catei e fui e fiz a vaquinha para ver se ajudasse no casamento, né? O casamento de Lídia e Eduardo é uma novidade, mas a história dos dois é antiga. Eles se conheceram há nove anos e há um ano e meio atrás, se reencontraram e dessa união nasceu Pietra. Agora, eles esperam pela tão sonhada cerimônia de casamento. A gente namorou nove anos atrás, aí terminamos, cada um seguiu sua vida, aí ele teve a filha dele, eu tive a minha. E aí, certo momento, eu pedi para Deus, assim, me apresentar a alguém, que eu pudesse cumprir a missão com a minha esposa, né? Dar continuidade à minha família. E aí, eu tive um sonho com ele. E nesse sonho, eu entendi que era ele. Aí, eu entrei em contato com ele e a gente conversou. E foi um momento que a gente acabou se reaproximando, começamos a namorar e tivemos uma sonha filha, Pietra, Maria Pietra. E estamos juntos até hoje, vamos, na benção de Deus, levando, né? A família agora vai aumentar. Eduardo já tem uma filha de outro casamento, assim como Lídia. As duas meninas estão felizes com a chegada da nova irmãzinha e ansiosas para a cerimônia dos pais. Me fala, Maria, você gostou de saber que seus pais vão casar? Uhum. Você ficou feliz? Fiquei. E você, Luísa? Fiquei também. Fiquei também.